Quase quatro anos depois, estou eu aqui para falar mais uma vez sobre Ghost Recon Dark Waters. Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth, eu vou falar com vocês aqui sobre Ghost Recon Dark Waters. Não conhece? Então, vem comigo que eu te explico direitinho, beleza? Mas antes, torne-se membro, patrocinador aqui no canal, clica aqui embaixo no botão seja membro, dá uma olhada nos benefícios e faça parte do nosso squad tático, ok? Caso seja novo por aqui, se inscreve, se você curte gameplays em stealth, gameplays táticas, roleplay, operações especiais, tudo relacionado aos games de tiro tático, então guerreiro, você está no local correto. Vamos que vamos! Então, senhores, o Papo Tático é um podcast barra videocast que rola aqui no canal, geralmente aos finais de semana. A gente sempre aborda aí os temas relacionados aos games de tiro tático, filmes, livros, enfim, geralmente os temas que são abordados aqui no canal. Se você não viu ainda, inclusive, dá uma olhada na playlist aí Papo Tático, que tem vários papos interessantes aí sobre esses temas. Nessa última edição do Papo Tático, nós estávamos falando exatamente sobre o ano 2 de Ghost Recon Breakpoint. E acabou acontecendo uma coisa que me surpreendeu bastante, né? Porque lá num determinado momento do Papo, com os convidados e tal, lembrando que quem participa dos nossos bate-papos aqui são os membros patrocinadores do canal, ok? Eles que são os convidados para poder participar da conversa comigo. No caso dessa última edição, os convidados foram o Zeus e o Kevin. Ambos também jogam aqui comigo de forma tática, eles participam dos vídeos aí. Vocês já devem, inclusive, conhecer eles. Mas, enfim, como eu ia dizendo, em algum momento, né, eu citei a obra Ghost Recon Dark Waters. E, pra minha grande surpresa, muita gente acabou falando ali que não conhecia esse título da franquia. E depois, quando finalizou o Papo Tático, eu também recebi comentários não só nos vídeos, mas também no direct do Instagram. Inclusive, se você não segue o canal lá no Instagram, corre lá. É o mesmo nome do canal, é só procurar lá e seguir, beleza? Lá a gente tem um contato um pouco mais direto em relação a essas mensagens, beleza? Mas, então, vamos lá. Se você é uma dessas pessoas que ainda não teve contato com esse título, não sabe direito do que se trata, vamos entender melhor isso. Ghost Recon Dark Waters, ele é um livro que se passa no universo de Ghost Recon. E ele conta uma história anterior ao Ghost Recon Wildlands, ok? Ele apresenta pra nós ali, por exemplo, os Ghosts que iriam aparecer em Ghost Recon Wildlands e em Ghost Recon Breakpoint. Ou seja, o Nomad, o Weaver, o Holt e o Midas, né? Eles são apresentados aí nesse livro, ok? O livro conta ali a história de uma operação que se passa na Venezuela, numa época em que os soldados venezuelanos, eles, renegados, né? No caso, eles assumem o controle do local ali no meio da selva amazônica. E aí os Ghosts, eles são convocados pra poder entrar nessa situação toda e retirar cidadãos americanos que foram capturados e estão sendo mantidos como reféns lá naquele contexto. Aí a gente precisa... A gente precisa... Eu tô pensando aqui como um jogo, né? Aí na história do livro, no caso, eles precisam ir até lá e resgatar esses reféns, né? E extrair insegurança. Esse livro, ele não é novo, né? Ele serviu, como eu já disse, de introdução pra história do Ghost Recon Wildlands, juntamente com o curta-metragem que eu também já falei por aqui, que é aquele curta-metragem War Weed in the Cartel. E aqui eu tenho que confessar a vocês que, embora eu já conhecesse essa obra, esse livro, né? Eu ainda não tinha lido. Um grande erro, na verdade, né? Que agora eu tô tendo a oportunidade de consertar. Felizmente, e sim, eu já tô lendo Ghost Recon Dark Wars e quero trazer pra vocês aqui as minhas primeiras impressões, porque esse livro realmente é sensacional. Eu até pensei em trazer uma análise dele depois que eu finalizar e, de fato, eu vou trazer. Mas eu queria trazer também um livro de primeiras impressões, porque eu comecei a ler ele tem uns dois dias, mais ou menos. E, realmente, eu tô aqui daquele jeito, né? Eu tô louco pra poder falar sobre ele e fazer conteúdo sobre ele, porque, olha, como eu já disse, é um livro sensacional. Com certeza, um dos livros mais interessantes que eu já li aí. Com certeza, um dos melhores que eu li nos últimos anos, ok? Eu recomendo muito pra quem é fã, especialmente fã da franquia. Infelizmente, o livro, ele tá só em inglês, né? Ele não foi traduzido pra português aí, mas não é uma leitura muito complexa. Na verdade, é uma leitura bem simples. Se você tem um inglês ali mediano, você já consegue ler ele super de boas, beleza? Mas, vamos lá, né? Ao tema desse vídeo aqui. O que é que eu tô achando desse livro? Como eu já disse, pra mim, essa é uma das melhores histórias, assim, de longe, que eu já vi no universo de Ghost Recon. Inclusive, eu posso ir até além. Pra mim, é uma das melhores histórias relacionadas a esse tema, né? De equipes táticas operando aí. Eu achei realmente muito interessante esse fato da linguagem ser super simples, assim, super acessível. É, pra mim, um outro ponto muito positivo. Porque, assim, eu já vi livros do Tom Clancy, por exemplo. Não li todos, mas já li alguns. E o Tom Clancy, apesar de ter também uma linguagem um pouco mais simples, se a gente for comparar com outros autores nesse tipo de literatura, ainda assim, é um pouco complexa. Tem alguns termos técnicos que a gente acaba que fica boiando ali. E sem falar que o Tom Clancy, ele tinha muito aquele negócio investigativo, né? Então, ele trazia pra gente muita coisa que ninguém sabia, né? Na verdade. Então, a gente ficava boiando em muitas questões também. Então, eu acho que essa parte da história, ela ser um pouco mais simples, ela vai se desenrolando como se fosse realmente a história de um jogo. Eu acho isso bem interessante. A linguagem do filme é muito parecida com a linguagem do Ghost Recon Wildlands, por exemplo, né? Eu fico imaginando, assim, que quem leu esse livro antes de jogar o Wildlands, teve uma experiência muito melhor no game. Esse livro, ele tem outras coisas interessantes, né? A gente, logo no início, é apresentado ao Sedge e ao Joker, que são dois operadores da equipe Ghost, que a gente não conhecia até então. Eles fazem parte da equipe juntamente com o Nomad e com o Weaver. Eles estão operando ali numa missão em Donetsk, na Ucrânia. É uma missão que dá super errado, assim, sabe? Acontece muita merda nessa missão. Os dois acabam se dando muito mal. Inclusive, esse é o motivo pelo qual eles não participam de Ghost Recon Wildlands. E aí, no lugar deles é que entra justamente o Holt e o Midas, né? É dado o controle da missão ao Nomad. Até então, o controle era do Sedge, só que ele fica ferido gravemente. E aí, é o Nomad que toma o controle da missão. Controle que é dado exatamente por quem? O lendário Scott Mitchell, que também aparece logo no início. O livro, ele tem um ritmo, assim, logo no início, ele tem aquele ritmo estilo Dan Brown, sabe? Muita correria, muito tiroteio, muita coisa, muita informação. Cara, é muito interessante. Dá a impressão de que você tá vendo realmente um filme. Eu bato mais uma vez na tecla de que a leitura é simples, porém ela é bem corrida, sabe? Você sente realmente aquela sensação de urgência. Então, cara, é perfeito. Até pra quem não tem muito o hábito de ler, eu acho que iria gostar muito desse livro. Como eu disse, infelizmente ele tá só em inglês, então isso eu sei que é um impeditivo. Eu realmente gostaria muito que esse livro fosse traduzido pra português, pra que várias pessoas tivessem acesso aí. Com certeza, todas as pessoas que gostaram The Ghost Recon Wildlands iriam aproveitar muito desse livro. Infelizmente, eu tô no início, né? Então, eu não posso falar muito a respeito dele. Eu também não quero dar spoilers aqui antes de trazer a minha análise definitiva, né? Que eu vou trazer quando eu finalizar o livro. Ele não tem muitas páginas, ele tem ali em torno de umas 400 páginas. Então, logo, logo eu vou estar trazendo esse conteúdo aqui pro canal também, beleza? Eu quero saber a opinião de vocês aqui sobre esse livro. Se vocês já conheciam, se já leram. Enfim, comentem aí embaixo, beleza? Esquece de curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal caso seja novo por aqui. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho